Santo Senhor, em 2ª Crônicas, capítulo 17, versículo 1 adiante, fala, Josafá e o seu cuidado instruíam como, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se para ele, e pôs gente de guerra em todas as cidades, e guardições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que na Asa, seu pai tinha formado. E o Senhor foi com Josafá, que andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Balaíns. Alguém buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor foi com o reino das suas mãos, e todo o Judá deu presença a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. O Senhor quer dizer aqui que Josafá, ele não se corrompeu como aquele povo de Israel. Ele procurou andar na lei do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, instruindo os ensinamentos de Deus. Ele não se corrompeu, tudo que ele fazia era para o Senhor, e o Senhor começou a honrar ele. Aquele povo começou, de outros reinos também, começou a dar instruções, a dar a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, e aquele povo assim, não foi contra Josafá. Aquele povo começou a presentear Josafá, em gratidão a tudo que Josafá estava ensinando a eles. O Senhor fala nos dias de hoje, se a igreja não for ter o mesmo procedimento como o de Josafá, de instruir na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, não se corromper com o mundo, ela vai ser vivificada em espírito, e tudo vai prosperar. Ao contrário, se se corromper, fazer o seu templo, a sua vida, como aquele povo de Israel, na iniquidade, tudo não vai prosperar. O seu reino, a sua autoridade, o seu ministério, vai ser corrompido, e o Senhor vai tirar de você. O Senhor quer te honrar com o Josafá, naquele povo, e tinha em ele uma admiração, via o próprio Espírito Santo de Deus nele. Será se o Senhor está vendo o Espírito Santo de Deus em você? Então, começa a mudar seus caminhos, começa a pedir perdão pelos seus pecados, as suas iniquidades, começa a ler a palavra do Senhor, a seguir como o Espírito Santo de Deus. Traz para dentro do celular coisas que edifiquem, que não destruam a sua alma, o seu espiritual. Muitas coisas que a gente olha, que a gente assiste, como televisão, alguns carrais, corrompem a nossa alma. Então, começa a separar você do mal, porque o muro que estiver dentro de você não pode te separar de Deus, porque Deus te escolheu para um caminho de luz, não de trevas. Então, não se associe às iniquidades, nem às forças malignas e espirituais. Começa a se fortalecer com Deus. Pede a Deus para te ensinar como seguir o caminho dEle, como orar, como jejuar, como se posicionar, o que Ele quer de você, qual é o teu chamado, qual é o seu dom, para quem que você veio ao mundo? Será que você veio para buscar só seus próprios benefícios? Não, Deus te escolheu por uma grande missão aqui na Terra, para servir a Ele, servir ao bem e fazer a vontade dEle. Então, diz não à sua natureza carnal, ao seu pecado, à sua alma, para que você não venha se concorrer, para que você não seja destruído ou destruída, para que você não faça aliança com o inimigo, mas sim com Deus, porque Ele te escolheu para vencer, Ele te escolheu para você ser forte, não fraco nem fraca, porque o Senhor é Deus de vitória, é Deus de guerra, que entra na batalha e vence. Mas é necessário ter obediência, obedecer a Deus, se não obedecer, não vai receber o galardão, a salvação. Então, começa a se posicionar, começa a se regociar, começa a se direcionar e toma posse da tua vitória, toma posse da tua libertação, da tua cura na alma, da cura no espírito. Todas as cadeias vão ser quebradas, aniquiladas, todo o muro que te separa de Deus vai ser aniquilado agora, em nome de Jesus, seja servo ou seja serva, oh, aleluia! Eu, em nome de Jesus, profetizo em tua vida, você servindo ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai também, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, seja filho, não seja filho do inferno, seja filho de Deus, porque o Senhor escolheu você para o céu, não para as trevas, em nome de Jesus. Corra atrás do seu galardão, corra atrás das suas promessas, que Deus ainda tem na sua vida, em nome de Jesus, seja livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém!